Música Rubio é gerente de uma loja de móveis e eletrodomésticos em Campinas. Ele diz que a procura por aparelhos para amenizar o calor e o tempo seco já aumentou. Em torno de 20 a 30% no aumento da procura e da venda também. O pessoal procura muito hoje em dia o climatizador. A loja já reforçou o estoque para atender os clientes, principalmente com a chegada do mês de agosto. Um dos mais quentes e secos do ano. Segundo o gerente, o cliente que busca por esses itens precisa se antecipar. Na hora que aumenta o calor, aumenta a procura e acaba faltando produto no mercado. E não foi só a loja do Rubio que começou a colocar em exposição os ar-condicionados, ventiladores, umidificadores e climatizadores para o tempo seco. Em Campinas, várias outras lojas colocaram como item principal esses equipamentos. E é essa época de calorão que os lojistas aproveitam para faturar com os aparelhos que ajudam a melhorar a temperatura. O empresário tem que aproveitar essas oportunidades, entender a necessidade do mercado, entender a necessidade do seu cliente final para poder vender mais e atrair o cliente para a loja. Ainda segundo o gerente de negócios da CDR Goiânia, o consumidor precisa ficar atento com a variação nos preços dos ar-condicionados, ventiladores e umidificadores do mercado. O consumidor está muito atento à questão de pesquisa, fazer pesquisa online, pesquisa presencial, o empresário não pode perder isso de vista. Saber que temos variações de produtos, produtos com algumas qualidades a mais, que o preço pode ficar mais caro. Mas o consumidor vai estar sempre pesquisando, procurando promoções e o empresário também tem que ficar atento a poder oferecer preços dentro do que cabe no bolso do seu cliente final. Ricardo é gerente de uma loja no Jardim Califórnia, aqui na capital. E diz que nessa época do ano, a procura é grande por esses itens. A gente já está com uma demanda maior de produtos, até porque está esperando esse calor que está vindo aí, para suprir a necessidade das pessoas, com climatizadores, ventiladores. E esse ano, um equipamento vem caindo no gosto do cliente, vem ganhando mercado cada vez mais. São os climatizadores. Esse aqui justamente porque faz dois serviços ao mesmo tempo. ventila e também umidifica todo o ambiente. E além de tudo isso, esse equipamento acaba sendo bem mais saudável para o cliente. O climatizador hoje em dia, tem muitos clientes que chegam aqui, ele está preferindo o climatizador do que o ar-condicionado. O mês de agosto está chegando e com ele, vem aí um tempo seco e quente, que judia de todos nós, é preciso se cuidar não somente comprando esses aparelhos, mas também evitando sol quente, bebendo muita água e usando o protetor solar diariamente.